Por mais racional você acreditar ser nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus julgamentos, nas suas relações, digo com segurança, sempre haverá um fio condutor emocional envolvido. E quando nós falamos do órgão mais complexo que existe dentro do seu organismo, o cérebro humano, ao mesmo tempo que essa complexidade é vista, na minha opinião, podemos enxergar um lado encantador em tentar entender os processos, principalmente para esse vídeo, processos emocionais. E eu quero que você entenda e tente trazer um raciocínio construtivo sobre os artigos que eu demonstrarei nesse vídeo. Enfatizo, no sentido construtivo, o que podemos levar de melhor na maneira como entendemos as emoções. Vou trazer informações que podem provocar um certo desconforto em você. Pois existe uma visão hoje, no senso comum e até no campo acadêmico, no campo científico, na academia, na relação dessa visão mais ocidental, de que existem sim emoções universais básicas, expressões faciais universais. Não quero dizer que uma está certa ou outra está errada, mas que existem outros caminhos para o entendimento de como nós, seres humanos, expressamos nossas emoções. E por isso eu preciso de você aí, comentando, argumentando, trazendo um feedback positivo, um feedback negativo no sentido construtivo, manter a elegância nas palavras. Porque o propósito principal desse canal é levar informações confiáveis, informações científicas que possam ser compartilhadas, que podem ser discutidas. Pois lembre-se, a ciência é movida pelas perguntas e não pelas respostas. Assim já vou provocando você a dar aquele super like e se inscrever no canal. E é claro, compartilhar para aqueles amigos que gostam também, que buscam entender este órgão tão complexo, que buscam entender a neurociência, a psicologia e é claro também reflexões e questionamentos da filosofia. Isso é tão verdadeiro que aonde você olhar agora, me assistindo, me ouvindo, tentando decifrar minhas palavras, você encontrará um fio condutório emocional. Seja nas músicas, sejam em entretenimentos, filmes, poemas, citações, memórias, textos, comportamentos. Alguns exemplos que eu posso dar para você, aqui está. Se você nunca ouviu falar dessa música, por favor, ao terminar esse vídeo, imediatamente vá assistir o vídeo que possui no YouTube, tanto que essa imagem eu tirei do YouTube. Música Águas de Márcio de Elizegina e Tunjubim. Uma música sensacional. Não sei se você já ouviu, o que você acha dessa música? Por que eu estou compartilhando? Porque se você não conhece, de alguma maneira ela vai marcar você, seja no sentido positivo ou negativo. Ah, Matheus, não fez efeito algum, mas você já vai conhecê-la. Matheus, nossa, eu vivenciei, escutei muito essa música na minha adolescência, ou quando eu dei o primeiro beijo, quando eu viajava com o meu atual marido, que era namorado, ou minha namorada, que hoje é a minha atual esposa. Enfim, essa música é tão forte que sim, em milhares de pessoas, não em algumas pessoas, essa música provoca, tem um poder emocional fantástico, e a música faz isso. Ou você pode não conhecê-la, mas você pode conhecer a estupenda música de Chico Buarque, Construção. Matheus, eu não conheço. Por favor, então, faça-me outro favor. Ao finalizar esse vídeo, digite essa música no YouTube, uma música belíssima, uma qualidade musical extrema, que para algumas pessoas que estarão assistindo esse vídeo, não sei se é você, deixe seu comentário, enxergarão aqui um forte vínculo emocional. Que esse forte vínculo emocional só foi causado porque em algum momento na sua história, nas suas lembranças, nas suas memórias de longo prazo, no seu passado, algo foi cristalizado. E hoje nós sabemos que nos processos emocionais, principalmente relacionados à aprendizagem, se você tem uma forte experiência ou valência emocional vinculada àquela exposição em frequência, a cristalização dessas memórias serão mais duradouras. Ou simplesmente você assistindo, pode não conhecer ambas as músicas. Mas você pode ter uma admiração e uma inclinação emocional no encantamento dos contos de Machado. ou nos belíssimos poemas de Vinícius de Moraes. Agora que cada um desses aspectos, desses fenômenos, sejam eles musicais, literários, existe sim uma emoção envolvida. Veja o poder disso. Isso fará sentido no final desse vídeo, quando eu apresentar essa nova perspectiva da neurociência em relação a isso, a essa experiência, essa valência, essa consciência emocional que nós damos. Mas você também pode assistir filmes que provocam esse estado de admiração por algo, por respeito a algum tipo de transtorno mental. com o milagre da Sala 7. Se você não assistiu, por favor, assista. Fantástico. E eu ouso dizer que você pode chorar. Não sei se você chorou, se você chorou, se você já assistiu. Eu me emocionei muito com o filme. Maravilhoso. É claro, isso aqui pode ser representado também em outras músicas. que cada um desses fios condutores emocionais vão fornecendo a ideia de que é subjetivo a construção perceptual e emocional de mundo e de cada um. Como, por exemplo, as músicas de sofrência de Marília Mendonça. Nossa, Matheus, você citando Marília Mendonça, eu odeio sertanejo. Já podemos iniciar um sinal de humildade intelectual, de respeito em saber que a construção da percepção, eu falarei no final do vídeo, ela é subjetiva, devido à exposição que você teve ao longo do seu desenvolvimento encefálico ou desenvolvimento cerebral. Isso provocou, para algumas pessoas, ou milhares de pessoas, a admiração pela Marília Mendonça e suas músicas. Porque em algum momento ela pode ter terminado o relacionamento e foi a partir das músicas dela que ela buscou essa admiração e essa superação em relação ao momento que a pessoa vivenciou. É forte isso. Mas nos leva a entender que, opa, peraí, eu tenho que ser mais humilde à maneira como eu julgo o estilo musical, as preferências musicais das outras pessoas ou literárias ou de entretenimento. E não paramos por aqui. Gosto muito de Marília Mendonça, eu gosto de dançar, sou apaixonado por sertanejo e pagode e funk. Não sou um dançarino profissional, mas consigo aí enganar bem quando estou com os amigos e amigas, no ambiente ali no churrasco, enfim, quem não gosta. Mas também podemos ter um funk MC Livinho. E você pode já fazer aquela sacara, nossa, MC Livinho. Sim, existem pessoas que gostam. Eu gosto. Quando estou no churrasco no momento certo. Sou muito eclético em relação a isso. Não sei você, deixe aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Mas a finalidade da apresentação dessas músicas, desses filmes, desses contos, dessa literatura, é representar que por trás disso existe um fio condutor de emoção, um fio emocional. Emoções estão em tudo que você pensa, que você faz. Agora, o que seria uma emoção? Essa fica a provocação, que podemos remeter até no sentido filosófico. Existe um grande debate na literatura e até uma discussão polêmica em relação a como podemos enxergar as emoções. Gosto muito dessa citação de Santo Agostinho, um dos maiores e mais importantes teólogos dos primeiros séculos do cristianismo. Em seu livro Confissões, ele diz Então, o que é uma emoção? Se ninguém me pergunta, eu sei. Entretanto, se eu tenho que explicar para quem perguntou, eu não sei. Veja. A emoção que eu sinto, opa, peraí. Então, se eu tocar o seu ombro, o seu peito, o seu pescoço, você está sentindo isso? É uma emoção? Não. O que seria emoção? Peguei essa definição do que seria uma emoção, do que seria um sentimento da Associação Americana de Psicologia. Vou trazer alguns momentos, um texto, para que você possa copiar. Vou deixar as referências dos artigos abaixo aqui da descrição do vídeo, caso você queira aprofundar seus conhecimentos. Todos os conteúdos abordados aqui possuem embasamento científico, deixarei aqui embaixo os artigos citados. Mas, segundo a APA, vamos começar pelos sentimentos. São subjetivos, avaliativos e independentes das sensações, pensamentos ou imagens que os evocam. São inevitavelmente avaliados como agradáveis ou desagradáveis, mas podem ter qualidades intrapsíquicas mais específicas. De modo que, por exemplo, o tom afetivo do medo é experimentado como diferente do da raiva. A pessoa cria isso. Cada um de nós criaremos isso. Ou cada um de nós criará, na verdade. A característica central que diferencia o sentimento de experiências intrapsíquicas, cognitivas, sensoriais ou perceptivas é o elo do afeto à avaliação. Os sentimentos diferem das emoções por serem puramente mentais. Olha que interessante. Enquanto as emoções são projetadas para se envolver com o mundo. Essa é uma definição breve do que seria sentimentos. Agora, o que seria as emoções? Segundo a APO, novamente, um padrão de reação complexo que envolve elementos experienciais, como vimos ali, envolvidos com sentimentos também, comportamentais e fisiológicas. Aqui é um ponto que chamará atenção. pelo qual um indivíduo tenta lidar com um assunto ou evento pessoalmente significativo. Por isso, eu trouxe os exemplos dos diferentes estilos musicais, literários, de filmes. A qualidade específica de emoção, por exemplo, medo ou vergonha, é determinada pelo significado específico do evento. Por exemplo, se o significado envolve a ameaça, é provável que o medo seja gerado. Se o significado envolve desaprovação de outro ou dos outros, provavelmente será gerada a vergonha. A emoção tipicamente envolve sentimento, mas difere do sentimento por ter um movimento expristo ou impristo com o mundo. É claro, eu posso pegar uma definição de uma das maiores referências que temos na graduação, na pós-graduação de psicologia, David Mears, onde ele diz que as emoções humanas envolvem excitações fisiológicas, comportamentos expressivos e experiência consciente. É uma visão um pouco mais global dessa experiência, expressão e experiência emocional. Isso na perspectiva, vamos dizer, da psicologia. Agora, no ponto de vista neurocientífico, a coisa é muito mais direta, é muito mais específica. E como neurocientista e estudioso da mente, das emoções, do comportamento, gosto muito dessas duas perspectivas que aqui trago a de Antônio Damasmo, estupendo neurocientista ainda vivo, português. Ele diz, podemos considerar as emoções como sendo reações no organismo que desencadeiam uma série de alterações fisico-químicas específicas. Ou seja, do ponto de vista neurocientífico, é muito mais direcionado a reação fisiológica, as expressões fisico-químicas que o seu corpo possui. E não especificamente uma coisa mais, uma visão mais ampla. Ou seja, a partir do momento que eu tomo consciência disso e construo uma percepção emocional, cognitiva emocional em relação a isso. Que aí, na visão neurocientífica estamos falando de sentimentos. Por exemplo, se você compartilha comigo, Matheus, eu gosto de caminhar, fazer trilhas. E você me convida. Matheus, vamos fazer uma trilha no meio da mata? Eu, mais um colega, uma amiga, um amigo? Eu falei, vamos. Você sabe guiar? Sei. Eu falo, beleza, vou te acompanhar. Ah lá, estamos andando no meio da mata, tranquilinho, caminhando, ouvindo os pássaros, olha que bonito. E de repente, nós enxergamos uma trilha um pouco abandonada. E você diz, nossa, vamos explorar essa trilha? Eu digo, poxa, vamos lá, beleza? Sou parceiro. E aí, eu começo a puxar essa trilha, esse caminho. Você está atrás de mim, o seu amigo, a sua amiga também. E nós estamos andando ali, tomando uma água, andando tranquilamente, escutando uma musiquinha, ali uma JBL. E de repente, eu viro para conversar com você. E quando eu volto novamente meu rosto para o direcionamento da trilha, do caminho, nós enxergamos um urso. imediatamente, quando nós enxergamos esse urso, segundo, vamos dizer, Walter Cannon, teremos uma relação de luta ou fuga. Lá atrás, quando ele cunhou esse termo. Ou até do freezing, congelamento, um estado estático, parado. Essa é uma opção, essa é uma opção, ou vamos enfrentar o urso, ou vamos fugir. Porém, as reações fisiológicas que estão acontecendo naquele momento, imediatamente naquele momento, consideramos emoções, como suas mãos estarão suando frias. O seu coração iniciará uma aceleração no seu batimento cardíaco. Suas pupilas dilatarão. Nos seus pulmões, irá iniciar, em seus pulmões, iniciará um processo de bronquiodilatação para enviar mais oxigênio para os grandes músculos. Enfim, especificamente, essas respostas fisiológicas acontecerão devido a ordens, vamos dizer assim, de regiões subcorticais. Ou seja, se pegarmos o neocórtex, a camada mais desenvolvida na evolução encefálica ou cerebral, essas regiões subcorticais, como no diencefalo, especificamente o hipotálamo, juntamente em resposta junto com a glândula pituitária, vão orquestrar respostas fisiológicas como a liberação de cortisol ou adrenalina e também o acionamento de um conjunto, inúmeros conjuntos, vamos dizer assim, de células neurais como os neurônios, orquestrados, essas respostas, aqui, regiões específicas do tronco encefálico, como o mesencefalo, a ponte e o bulbo, especificamente, por exemplo, esse conjunto chamado de SARA, um sistema, sistema ativador reticular ascendente, o SARA, que, dentre várias funções, uma delas é manter você em um estado de vigília, que é responsável pela manutenção do ciclo sono-vigília. Porém, dentro desse sistema do SARA, temos a liberação de neurotransmissores específicos, que eu gosto de chamar que é uma mistura, pegue um papel e uma caneta para você anotar, que é uma mistura de espanhol com uma dose de adjetivo possessivo em inglês. Meu Deus, Matheus, o que significa isso? Veja que interessante, eu gosto de fazer analogias para que os alunos, no caso aí, você entenda o poder disso. O que significa? Espanhol no sentido de não faz, ou seja, noace, N-O-A-C-E, sem um H, não é espanhol literalmente, mas é noace, noace, esdoce. O que significa noace, nisdoce? Copia aí, noace, N-O-A-C-E, risdóce, ou risdóce, seria H-I-S-D-O-E, D-O-S-E, perdão. O que significa? O noace, que é o espanhol, vamos dizer assim, o N-O, significa a resposta fisiológica ou liberação de noradrenalina. Olha que interessante, N-O. Aí vem oace, A-C-E, acetilcolina, então temos a liberação nesse sistema, no sara, de noradrenalina e acetilcolina, noace. Olha só, pode parecer um pouco tolo, mas vai funcionar, você vai memorizar. E o risdóce, o risdóce, é a dose de, um pouquinho de inglês, adjetivo possessivo. Ris, vem de his, em inglês, dele, certo? H-I-S, de histamina. Olha que interessante, histamina. O doze, a dose, ou um erro gramatical, vamos dizer assim, doce, que é com C, mas aqui é com S, por isso um doce erro gramatical, o D-O do doze, ou doce, vem de dopamina. E o E-C, serotonina. Cinco neurotransmissores específicos, noace, no, noradrenalina, ace, acetilcolina, ris, H-I-S, histamina, do, de dose, dopamina, D-O, e S-E, serotonina. Esse conjunto de liberação desses neurotransmissores específicos, farão aí a regulação de informações sensoriais que estão vindo do tronco encefálico, para responder, dar essa resposta fisiológica, em conjunto com outras regiões também subcorticais, para que você crie esse estado de alerta, neste caso aqui, hipervigilância ao ver o urso. Olha que interessante. E você não vai ficar pensando, ao menos que você tenha vivenciado isso inúmeras vezes na sua infância ou adolescência, um contato com o urso ou com a natureza. E aqui vamos, isso vai fazer sentido lá na frente, nessa nova perspectiva da neurociência. Enfim, no entanto, uma visão no senso comum e até na academia, dessa resposta fisiológica, hoje atual, seria que cada uma dessas respostas, e áreas específicas no cérebro, são correspondentes ou responsáveis, melhor dizendo, por um tipo de emoção básica, vamos dizer assim. Ou seja, uma resposta fisiológica específica para o medo, uma resposta fisiológica específica para a raiva, para a alegria, enfim. Isso surgiu lá atrás, com os grandes estudos e experimentos de Charles Darwin, que influenciou fortemente as pesquisas de William James, considerado o pai da psicologia. E aqui, alguns estudos ou textos polêmicos de James, interpretados e até traduzidos de maneira errônea. Por quê? Alguns dizem que ele traz também esse pensamento de que existem respostas fisiológicas específicas para cada emoção básica específica. Mas não, o que ele quer dizer em alguns textos, e isso a Lisa Feldman, essa estupenda neurocientista psicóloga, traz, e eu citarei ela, ela que traz essa perspectiva da nova neurociência, diz que James estava dizendo que, por exemplo, em uma situação de medo, você encontrar um urso, ou uma cobra, um cachorro, e você tem medo de cachorro, de urso e de cobra, ou vivenciar uma forte turbulência no avião, ambos os momentos você sentirá medo. No entanto, aquela experiência de medo que você está sentindo, será única, terá uma expressão, uma frequência, uma valência emocional, vamos dizer assim, negativa, para aquele momento, que você representou como um medo. Mas não significa que na outra expressão emocional de medo, você terá as mesmas respostas, na mesma intensidade, que você teve naquele momento, que você experienciou lá, a visão com um urso, ou um contato com uma cobra, ou com um cachorro. É interessante trazer essas curiosidades, porque as pessoas não compartilham isso. Que é claro, isso influenciou, esses trabalhos influenciaram, os trabalhos de Freud, o pai da psicanálise, que também influenciou, de uma maneira mais, vamos dizer, contemporânea, Paul Ekman, e é claro, o grande neurocientista Antônio Damasio. Eles defendem essa ideia, de que existem emoções básicas, e no caso aqui, os grandes trabalhos de Paul Ekman, que nós seres humanos, possuímos expressões, microexpressões faciais, universais. Que uma das grandes críticas, uma das grandes pessoas, um dos grandes cientistas, que critica essa visão, é a própria Elisa Feldman. O seu grande grupo de pesquisadores, que trabalham em conjunto com ela, criticam os trabalhos. Eu vou demonstrar para você, o porquê das críticas. Que é essa nova ciência, e das emoções. E aqui podemos ver um exemplo, das emoções básicas. Se você enxergar aqui, você pode interpretar, interpretar as faces desta mulher, com um olhar aqui, é claro, com as keywords que ele chama, ou seja, as palavras-chave, em relação a essa expressão, no sentido das emoções básicas. E isso começou a despertar um interesse na academia, no campo científico, devido a publicação desse artigo, do Paul Ekman, em 1983, onde ele traz a ideia de que o sistema nervoso autônomo, possui sim, respostas distintas, em relação a cada expressão emocional específica, ou no caso, expressão básica, emoção básica. E não só respostas fisiológicas do sistema nervoso autônomo, mas também, como demonstra esse artigo, essa meta-análise, publicada em 2010, que é claro, existem áreas específicas no cérebro, que correspondem a emoções básicas específicas. Aqui, existem sim antigos científicos. Por isso, essa visão ocidental muito forte, em relação, sim, existem emoções básicas, e as microexpressões são universais. Agora, existe sim um outro lado também, que é muito pouco trabalhado, na academia e também no sexo comum. E esse é o meu lado provocativo como neurocientista e professor, instigar você nisso, a pensar nesse outro lado. Será mesmo que são? Nós refletimos isso, esses estudos, em desenhos, em séries, no cinema, em músicas, como vemos aqui, o ratinho, Mickey, uma expressão humana, um sorriso, pássaros, gatos, ratos, pinguins, que representam a expressão humana nos rostos, na face. Filmes, sensacionais, se você não assistiu, por favor, assista, divertidamente, onde que cada personagem representa uma emoção básica, vamos dizer assim, isso aqui para criança é sensacional. só que em alguns momentos no vídeo também, no vídeo não, no filme, a própria raiva demonstra emoções de alegria. São raros os momentos, mas demonstra. Enfim, o ser humano é muito bom em reconhecer essas expressões, essas micro expressões faciais na face humana. Nós somos muito bons. Eu mostrando essa imagem aqui para você, você deixa o seu comentário aí, ou pense agora, seja sincero contigo. Possivelmente aqui você vai interpretar essa imagem como um estado de raiva, ódio de alguém. Isso é o que diz a nossa leitura, porque o cérebro trabalha em categorização, em predisposição, em predisposição, perdão, em predições. E isso aqui leva você ao julgamento imediatamente, uma predição no sentido que, opa, ela está expressando raiva. Será? Não é isso. Sereno Williams aqui, no IOS, I-S Open, I-S Open de 2008, se eu não me engano, quando ela venceu a irmã dela, eu posso estar enganado, ela está demonstrando vibração, alegria, nesse último ponto. Usei isso como exemplo, é a própria Lisa Feldman, uma das críticas dessa teoria, das expressões faciais, ela usa quatro ou cinco exemplos em várias palestras, deixarei aqui o link de algumas palestras que ela utiliza, esse exemplo principalmente, de que nós somos muito bons em interpretar isso, fazer pré-interpretações ou pré-julgamentos, preconceitos em relação a isso. Porque o nosso cérebro foi ensinado a interpretar isso como sendo uma emoção de raiva. Mas no contexto aqui, não. E esse é o cuidado que devemos ter. E esses artigos que foram publicados com a equipe da Lisa e também outros pesquisadores que apoiam os trabalhos dela, demonstram que, igual nessa revisão aqui, como nessa revisão, não. Opa, peraí, o sistema nervoso autônomo não possui respostas fisiológicas específicas para cada emoção básica. Está errado isso. Artigo publicado em 2010. Ou como esse artigo aqui, confirmando que a conexão intrínseca em relação a cada circuitaria, a cada área específica do cérebro correspondente a uma emoção básica específica, está errada. Essa visão está errada. não existe isso. Veja que interessante. Isso aqui raramente você encontra na academia, nas universidades, trabalhando e trazendo esse questionamento. São inatas, e até o próprio Paul Ekman fez uma postagem, se eu não me engano, em 2016, 2015, agora não me lembro exatamente, fazendo críticas também ao trabalho da Lisa. Confirmando, dando garantia de que não, o trabalho dele, que ele fez junto com os outros pesquisadores, e hoje ainda é muito bem trabalhado, é um trabalho verídico. Não é falso. Agora, a crítica grande da Lisa em relação ao processo utilizado por esses pesquisadores das teorias básicas universais, ao como chegam a essas decisões, a essas conclusões. Por exemplo, esse artigo aqui publicado, traz a ideia de que a percepção das expressões faciais não são universais, é um artigo publicado pela equipe da Lisa em 2014, veja que interessante. E qual seria uma das críticas e nesse outro artigo que eles relatam, uma das principais críticas em relação a essas pesquisas das emoções básicas e universais? Uma das principais críticas às pesquisas que comprovam as micro expressões faciais serem universais é que ao longo da metodologia utilizada, ou seja, durante o processo, os pesquisadores das emoções básicas utilizam da forcada choice, ou seja, escolha forçada. Olha que interessante. o que seria isso? O contexto, a história que eles contam, apresentarem lá, como eles fizeram nas tribos da Papua Guiné, o contexto e as palavras-chave, a palavra-chave, a key words, influenciam na percepção da expressão facial, consequentemente levando a acreditar no reconhecimento sendo universal. mas ele na pesquisa utilizou de um procedimento que chamamos na psicologia ou na neurociência comportamental de priming, ou seja, estímulos apresentados anteriormente a um determinado resultado que você tomou uma decisão que foram inconscientemente levados a influenciar você a tomar aquela determinada escolha, neste caso aqui a identificar uma expressão. Opa, peraí, nesse sentido elas não são inatas, você aprendeu, você foi influenciado, você teve uma inclinação de acreditar que aquilo é o que é porque você teve uma influência. E a Lisa diz, se fossem inatas, por exemplo, você não precisaria passar por um processo de treinamento como a equipe do próprio Ekman faz. E aí o Ekman mudou um pouco o conceito. Não é uma ciência, mas técnicas para a interpretação da expressão facial. Esses detalhes são importantíssimos para julgarmos esse tipo de ciência o que é uma ciência ou não. E aqui temos as keywords, certo? Eles apresentam a face, um contexto, vamos imaginar sem isso aqui. Contam uma história que leva a pessoa a interpretar aquilo como uma situação triste e aí apresentam a palavra tristeza e aí sim a pessoa tem o julgamento daquela cena ou daquela expressão como sendo ela está expressando tristeza. Essa é uma das críticas que a Lisa faz. Ou seja, existe ali um prime em relação a isso, uma interferência na pesquisa. Nesse sentido, quando nós avaliamos a expressão facial de uma pessoa e isso está sendo muito bem nas últimas décadas, dos 10 a 20 anos atrás, muito novo isso. Na psiquiatria, por exemplo, existe a depressão sorridente. As pessoas acreditam que uma pessoa em depressão não pode sorrir, mas existem casos, sim, de pessoas que podem passar a semana inteira sorrindo, mas por dentro estarem sofrendo. A exposição da face, o que representa na parte estérena, não significa o que ela sente de maneira interna. Isso aqui representa muito bem o que estamos discutindo, o que eu estou demonstrando para você. Por exemplo, seja qual for o momento que você acreditar, que pensa, que sabe como a outra pessoa está se sentindo, sua confiança e acreditar nisso não tem relação alguma com o que realmente está acontecendo. Aquela nossa inclinação de ver o nosso colega de trabalho, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso namorado, nossa namorada, com uma expressão um pouco fechada, sobrancelhas de encontro uma a outra, olhando para algo, você pensa, ela está triste ou com raiva de algo, ou simplesmente ela está prestando atenção em algo, ela está focada. E aí você faz o que? O cérebro trabalha em pré-julgamentos, pré-conceitos. e isso vai interferir em como você avalia a situação e é aqui que eles criticam isso. O que está acontecendo de você acreditar e pensar que sabe o que o outro está passando nada mais é do que eles chamam de efeito, um momento de affective realism, onde que baseado nas suas experiências passadas de maneira subjetiva, numa avaliação sua, pessoal, você acredita que o outro está vivenciando aquela mesma emoção, aquela mesma expressão. Isso já pode nos dar a fornecer uma ideia valiosa de quando trabalhamos com gestão, nos relacionamos em tentar entender as ideias dos outros, ou o que o outro está sentindo durante o trabalho, se colocar no lugar do outro. Opa, peraí, será que essas palavras que eu pronunciei para a Fernanda, para a Cláudia, para o Alain, para o Carlos, o Walter, essas palavras não magoaram eles? porque na minha perspectiva, não, mas é a minha perspectiva. Eu estou construindo a minha realidade envolvida em afetos que eu vivenciei. E é isso aqui que eles criticam, que eles demonstram nesses artigos. Essa é a grande pesquisadora, está trazendo essa visão, nova visão, vamos dizer assim, da neurociência, nova no sentido de que hoje atualmente é mais aceito, ou muito mais falado como expressões faciais universais ou as emoções básicas, mas será mesmo que elas são básicas? E a Elisa vem com uma nova teoria, teoria das emoções construídas. Elas não são inatas, são aprendidas. O seu cérebro vai modulando essa resposta fisiológica em relação a cada momento e não a um momento específico. esse aqui é o livro dela, recomendo fortemente o livro dela, How Emotions Are Made, não existe tradução ainda até o momento que eu gravo esse vídeo, não tem tradução para português. Segundo a neurociência moderna, existem quatro mitos em relação às emoções. Mito 1, as emoções são exibidas no rosto com expressões que reconhecemos, isso é um mito. na verdade o fato é que um rosto não fala por si só, uma mesma face pode representar diferentes emoções, isso aqui é construído de maneira subjetiva. O seu julgamento em relação a acreditar o que o outro pode estar sentido nada mais é do que aquele affective realism, que é muito bem trabalhado nesse estudo, esse novo estudo do campo da neurociência das emoções. Mito 2, cada emoção tem um padrão único de mudanças físicas no corpo, como aqueles artigos que eu demonstrei que descomprova essa ideia. O fato é que mudanças físicas em seu corpo não tem significado emocional inato, é o seu cérebro que vai construindo ao longo do seu processo de desenvolvimento cognitivo e emocional. O seu cérebro faz mudanças corporais significativas como uma emoção. Mito 3, e esse aqui é muito forte. Ela traz um capítulo, dois capítulos, se eu não me engano, no livro dela, fazendo essa referência na avaliação do sistema judicial nos Estados Unidos, de como os juízes interpretam um assassinato realizado, por exemplo, por uma mulher e um assassinato realizado por um homem, cometido por um homem ou por uma mulher. Como possuímos estereótipos em julgar uma relação de um comportamento, vinculando ele à personalidade, o outro vinculando simplesmente um comportamento no dia a dia. Eu vou demonstrar isso para vocês. O fato é que em testes clínicos, em média, homens e mulheres são igualmente emocionais. E um dos artigos que ela publicou, deixarei aqui o artigo na descrição do vídeo, em seu laboratório, ela juntou dois grupos, grupos de mulheres, um grupo de mulheres e um grupo de homens. E ela deu questionários para as mulheres e para os homens relatarem como é enxergado, como é visto a resposta emocional das mulheres. E o curioso é que as próprias mulheres tendem a descrever elas mesmas como sendo mais emocionais do que os homens. E os questionários respondidos pelos homens também concordam com esse pensamento. Questionários avaliativos. No entanto, quando os participantes sejam homens ou mulheres foram para a segunda fase onde eles teriam que responder através de um aplicativo como foi o dia deles nessa relação de expressão emocional e estados sentimentais, em média, eles relatam a mesma quantidade de emoção na vida cotidiana. Olha que interessante. E não para por aí. Isso pode ser, além dessa expressão fisiológica e emocional, essa crença, esse mito de acreditar que as mulheres são mais emocionais, existe uma inclinação nossa de julgar a partir da expressão facial do que foi aprendido, o que a sociedade nos ensina, o senso comum é ensinado, vamos dizer assim. Isso é claro, é um processo gradativo que leva anos, gerações que vão passando para gerações e nós vamos aprendendo dessa maneira, que aos poucos também vamos lapidando e vamos quebrando. Aqui, em uma outra parte de outro trabalho dela e sua equipe, a Lisa, ela apresentou essa imagem dessa pessoa e ela contou uma história vinculada a essa imagem. Ela disse que essa pessoa aqui discutiu com um colega de trabalho. Teve um dia ali, um dia não muito legal, vamos dizer assim, e teve aí uma discussão com um colega de trabalho. E aí vem uma pergunta que ela faz. essa discussão tem a ver com vínculos emocionais direcionados com a personalidade da pessoa ou apenas significa que a pessoa teve um dia ruim. E você olhando aqui, você com uma ideia de cabelos direcionados, vamos dizer assim, cabelo mais feminino, ela apresentou isso com esse contexto. com essa mesma pergunta ela apresentou essa outra imagem dessa outra pessoa com o cabelo, vamos dizer assim, com um estereótipo masculino, com um corte masculinizado. E ela fez a mesma pergunta, essa pessoa brigou com um colega de trabalho, essa briga foi devido a uma personalidade mais emocional vendo essa imagem ou teve um dia ruim? E aí que vem a coisa interessante, o resultado interessante. veja, mulher, cabelos aí com uma inclinação mais feminina, um estilo mais feminino e um corte de cabelo com um estilo mais masculino. No entanto, eles, os participantes dos estudos, prestando atenção na expressão facial dessas duas imagens, tanto essa aqui quanto essa, eles tinham que avaliar, se a decisão, se esse comportamento de briga foi vinculado à personalidade ou apenas um dia ruim. No entanto, a expressão facial é a mesma, é o mesmo rosto. Aqui está um pouco gordinho, porque na hora do corte aqui sai um pouco mais gordo, mas é o mesmo rosto, é a mesma face. O que muda é o estereótipo do cabelo? Isso, perdão, levou as mulheres a acreditar e os homens também que eles possuem comportamentos diferentes, motivos diferentes por terem brigado com o colégio de trabalho. Conclusão, olha que interessante, mulheres e homens possuem uma forte inclinação de julgar o comportamento da mulher como sendo mais emocional. Em que sentido? Um vínculo associado à personalidade da mulher. No caso do capítulo que ela relata isso no julgamento dos juízes, existe uma tendência não apenas dos juízes, mas dos seres humanos em acreditar que aquele comportamento daquela mulher está relacionado a uma personalidade de ela é maluca, ela é louca. Agora, do homem, se ele cometeu um ato criminal, um assassinato, por exemplo, não, ele brigou, ele teve de ruim, ele foi se defender. Veja, é um julgamento como sendo um comportamento relacionado ao contexto. Ou seja, ah, ele não teve um dia muito bom. Olha que interessante nós pararmos para pensar nisso. Pense, o que você acha disso? Eu quero saber a sua opinião. Pensou? Deixe o seu comentário aqui, porque não paramos somente nisso. Existe um quarto mito. O que seria? Segundo a neurociência moderna, novamente, existem quatro mitos. Já falamos de três. O quarto, cada emoção possui sua própria circuitaria no cérebro, que é uma visão defendida pelos pesquisadores das emoções básicas e universais. Na perspectiva da Lisa Feldman, na teoria das emoções construídas, o que é fato é que as emoções são construções complexas e não um circuito simples. E essa ideia ela é muito bem demonstrada, vamos dizer assim, utilizada ainda numa perspectiva de desenvolvimento encefálico linear. Um exemplo seria a teoria do cérebro trino, muitas vezes utilizada. Vou falar sobre ela aqui rapidamente. No entanto, nesse sentido de uma circuitaria região específica responsável por uma expressão fisiológica emocional, podemos citar como exemplo a amida, responsável pela expressão do medo. Porém, como diz aqui o pai, vamos dizer assim, o pesquisador em relação aos grupos amidaloides, ou seja, você possui duas amídalas que elas são compostas por núcleos, chamados de núcleos amidaloides. Ledoux, em um artigo publicado nesse blog aqui, um blog que eu recomendo que você acompanhe, Psychology Today, sensacional, inúmeros pesquisadores do mundo inteiro relatam e descrevem em seus artigos uma linguagem acessível, temas, assuntos que contornam a sua área de pesquisa. E aqui, nesse artigo publicado por ele em 2015, ele diz que a amígdala não é o centro do medo. Vou repetir, a amígdala não é o centro do medo. Em uma tradução livre desse artigo que ele publicou aqui, nesse blog, ele diz hoje pensamos em funções como produtos de sistemas e não diárias. A amígdala, por exemplo, contribui para a detecção de ameaças porque faz parte de um sistema de detecção de ameaças. E apenas porque a amígdala contribui para a detecção de ameaças, isso não significa que a detecção dessas ameaças, ficou um pouquinho repetitivo, seja a única função para a qual ela contribui. Os neurônios da amígdala, por exemplo, também são componentes de sistemas que processam o significado de estímulos relacionados ao comer, beber e drogas e drogas que podem causar dependência. Um exemplo que eu posso compartilhar aqui de uma revisão de literatura, de um artigo de revisão, é este aqui, uma meta-análise, onde que eles buscaram entender as principais teorias relacionadas aos artigos, utilizando, por exemplo, ressonância magnética funcional, mapeamento cerebral, tanto para áreas corticais quanto subcorticais, entender qual seria a mais, vamos dizer assim, aceitável, não vamos dizer certa ou errada, mas a mais aceitável nessa perspectiva nova da neurociência das emoções. E eles destacam, por exemplo, essa teoria das emoções básicas universais como existindo uma área específica no cérebro responsável, como eu já disse, por uma expressão emocional fisiológica, que é chamada de hipótese localizacionista de correspondência cérebro-emoção. E aqui, no próprio artigo que deixarei na descrição desse vídeo, eles trazem aqui nessa revisão desses artigos que utilizaram essa teoria, essa hipótese, como no medo, a amígdala ser no centro do medo, e amarelo aqui. A repulsa nesses artigos relatam que a ínsula que está em verde, em verde aqui, não sei se está visível aí no vídeo, a raiva como o córtex órbitor frontal, enferrugem aqui, o vinho, não sei, e a tristeza no córtex singular do anterior. Segundo essa hipótese, localizacionista, existe sim regiões específicas responsáveis por uma expressão emocional específica. e a mais utilizada, a rockstar, como a própria Lisa chama, é a amígdala. Quando você vai em uma palestra, seja de um neurocientista, de um psicólogo, ou ainda nas academias, nas universidades, em curso de graduação e pós-graduação, as pessoas enfatizam muito como sendo unicamente a amígdala responsável por essa expressão codificação do medo. E nesse artigo, eles buscaram entender essa proporção de estudos que relatam o aumento na ativação da amígdala. em relação com emoções, expressões emocionais distintas. No caso aqui, no medo, foi encontrado uma relação no aumento da ativação dos grupos amígdaloides em 30% dos artigos. É um número interessante, 30%. Mas aí, a coisa fica mais interessante ainda. E aqui que fica questionador e crítico, uma visão construtiva em relação a essa nova neurociência das emoções. Veja, ela também é encontrada em ativação até mais na raiva, olha, na repulsa, na alegria até mais que o medo, na tristeza. Ou seja, ela não é o circuito responsável pela expressão emocional do medo, mas sim de diversas outras emoções. hoje entendemos como a amígdaloide, os grupos amígdaloides, como um centro em resposta a mensagens aferentes e eferentes, ascendentes ou eferentes, ou seja, mensagens que estão chegando dos receptores sensoriais da periferia, vão passar por um filtro sensorial que, primeiramente, é claro, chegará na medula, da medula para o tronco encefálico, o tronco encefálico para o tálamo, o tálamo vai distribuir nas áreas, nas regiões primárias para ir acontecendo a lapidação sensorial, ou seja, deixar esses estímulos mais limpos para a interpretação e construção da percepção. E aqui, podemos ver que ela faz parte, sim, da interpretação de várias emoções e não apenas do medo. Agora, a visão construtiva que estamos tendo nessa nova perspectiva da neurociência das emoções é a hipótese construcionista psicológica de correspondência à emoção e cérebro, não cérebro e emoção. Numa linguagem mais, vamos dizer assim, fácil de entender, estão chamando isso de córteses límbicos e não sistema límbico responsável pela expressão emocional. Porque você possui áreas corticais, aqui no caso do lobo frontal, com áreas subcorticais trabalhando em conjunto. Porque o córtex cerebral, ele é formado essa pequena lâmina, tem uma lâmina muito fina, por seis camadas. Onde que dentro dessas camadas corticais, existem três tipos de neurônios que vão construir uma via, vamos dizer assim, de mão dupla, difusa, em como essas informações vêm e vão para ter uma resposta à expressão emocional. Então é muito complexo, não é simples. Nesse sentido, temos que falar do sistema límbico. Por quê? Dependendo da literatura, você pode encontrar regiões específicas que fazem parte ou não do sistema límbico, que trabalhando em conjunto com outras áreas como regiões corticais, vão construir tanto a expressão quanto a experiência emocional da situação. Hoje, essas são as áreas mais aceitas, isso pode variar dependendo da literatura que você encontrar. o giro do símbolo, giro para hipocampal, hipocampo, área do septo, amígdala, parte do hipotálamo, núcleos anteriores do tálamo, enfim, isso pode variar de literatura para literatura. E é claro, não podemos falar, não podemos deixar de falar de Paul MacLean, que destacou a importância do hipotálamo para a expressão emocional e do córtex cerebral para a experiência emocional. Em 1952, MacLean substituiu o termo lobo limpo, que antes disso, que no lobo limpo tínhamos também o circuito de papês e foi se desenvolvendo, que chegou aí, apunhado por MacLean, sistema límbico. Ele também retomou e ampliou a teoria de papês, acrescentando as estruturas pertencentes ao circuito de papês, regiões como as amígdalas, o córtex associativo e o córtex pré-frontal. E é claro, hoje muito bem ainda falado, vamos dizer assim, compartilhado em palestras, como eu já disse aqui para você, a teoria do cérebro trino, onde que traz essa perspectiva, e eu já vi isso, professores, neurocientistas, psicólogos, principalmente quando trabalham, quando estão trabalhando com, por exemplo, o comportamento do consumidor, anúncios do tipo, você precisa vender para o sistema alímpico da pessoa, para o seu consumidor, você na gestão precisa ter argumentos que ativem o sistema alímpico da pessoa, esqueçam essa ideia, é uma ideia muito simplista e linear, acreditando que no desenvolvimento evolutivo, teve sim um momento do cérebro primitivo repetilhando do sistema alímpico e do neocórtex, mas não é assim que acontece, é muito mais complexo, e não é uma visão nova isso, lá atrás isso já existia, podemos até citar essa visão, essa ideia da psicofisiologia tripartida em Platão, em A República, a alma tripartida, depois em Aristóteles, nos tipos de almas, depois podemos encontrar essa ideia tripartida em Herófilo e Heracístatro, foram os fundadores da famosa escola de medicina de Alexandria, depois levado por Cláudio Galeno e aí sim outros pesquisadores até chegar à teoria do cérebro trino, ainda muito compartilhada nas universidades ou em palestras, sejam já ouvi isso de psiquiatras, de outros neurocientistas, colegas, psicólogos, nós temos que mudar essa visão. Em que sentido, Matheus? Veja, existem três tipos de neurônios no córtex cerebral, aqui é uma ampliação, vamos dizer assim, mais didática dessa lâmina fina que é o neocórtex para que vocês possam enxergar essas seis camadas e onde esses neurônios se localizam. É claro, não é tão bonitinha assim essa divisão, ela é mais difusa, aqui é no sentido didático. Enfim, esses neurônios distribuem-se em camadas ou lâminas ortogonais, perpendiculares à superfície cortical. Conforme os tipos predominantes de neurônios e de laminação, a superfície cerebral pode ser subdividida em diversas áreas, um mapa cortical. E hoje, o mapa cortical mais utilizado é o de Brodmann, que identifica mais de 50 diferentes áreas cito-arquitetônicas e que não respeita os limites de divisão macroscópica. Olha que interessante, não é tão simples. E essa divisão, resumidamente, eu não vou aprofundar aqui, inclusive, se você tiver interesse, falarei no final do curso, no final desse vídeo, sobre um curso que eu gravei, online, gravado, chamado Neurociência das Emoções e Sentimentos. Deixarei o link aqui abaixo do vídeo, se você tiver interesse em saber os módulos, os conteúdos abordados, seja você um entusiasta do assunto, um psicólogo, um psiquiatra e quer entender isso, clique no link que está aqui embaixo, clique lá que você será direcionado para a página do curso. Legal? Voltando aqui ao vídeo, essa aqui, seriam as áreas que estão construindo essa perspectiva da divisão dessas áreas, desse mapa cortical que vão possibilitar essa divisão de área motora e áreas sensoriais primárias, áreas de associação unimodal, áreas de associação heteromodal, áreas paralímpicas e áreas límbicas. Dentro disso, as informações sensoriais, as respostas fisiológicas construirão a conexão e a transmissão de informações sensoriais para termos as respostas comportamentais, fisiológicas e comportamentais. Aqui, é um exemplo bacana de como isso acontece. A informação, então, vai passar pelo tálamo, o centro receptor dos estímulos sensoriais, excluindo o olfato, que o tálamo vai distribuir essas informações sensoriais para a construção da percepção de mundo. Primeiro, para as áreas primárias, em azul, certo? Áreas de associação unimodal, em amarelinho, áreas de associação heteromodal, em rosa, que é o roxo, áreas paralímpicas, em verde, e áreas límbicas. E como eu disse, são conexões difusas, não existe um caminho linear. Na evolução de cada espécie, o desenvolvimento encefálico aconteceu de maneira arbórea e não linear. Um esquema geral de como isso acontece, temos aí o meio externo, a informação chegando através das vias sensoriais, que primeiras áreas, que primeiras áreas primárias farão esse filtro e aí enviarão o restante das mensagens, das informações para uma espécie de lapidação dos estímulos relevantes ou não. E é claro, aqui está de uma maneira bonitinha, mas é difusa. Tanto informações que estão indo quanto informações que estão voltando. De fato, as duas principais, os dois principais motivos de um sistema nervoso funcionar seriam o comportamento e a homeostase. tudo o que acontece em volta disso, sono, memória, atenção, as respostas fisiológicas, resiliência, estresse, cortisol, enfim, as respostas fisiológicas vão direcionar para duas ações, dois fenômenos, o comportamento e a homeostase. Resumindo, olha o bebezinho olhando aqui, todo esse contorno que eu fiz em relação de como isso acontece começou lá atrás quando você estava na barriguinha da sua mãe e a partir de lá com o envolvimento com seus familiares, a criação com seu pai com sua mãe ou com outros cuidadores, seu avô, a sua avó, seu tio, a sua tia, os seus priminhos, as suas priminhas, o seu irmão, a sua irmã, enfim, os amiguinhos do bairro, na escolinha, ensino médio, na faculdade, no ambiente de trabalho, tudo isso está sendo modulado modulado, mas em outro vídeo entrar no assunto de plasticidade cerebral, é claro, existem vários tipos de plasticidade, temos a plasticidade somática que é do corpo, do neurônio, temos a plasticidade sináptica que é a criação, vamos dizer assim, ou a poda de novas sinapses, enfim, existem outros tipos de plasticidade que podemos abordar num próximo vídeo. No entanto, essa exposição, desde quando você estava na barriguinha da sua mãe, que temos aí fatores e influências biológicas, vão influenciar fatores psicológicos, que vão influenciar os fatores socioculturais. E aqui, está gostosinho, está bonitinho, como está explicado aqui, certo? Fatores biológicos, psicológicos e socioculturais influenciarão a construção da sua percepção, que podemos voltar lá atrás, no segundo slide, quando eu compartilhar com vocês aqueles estilos musicais, literários ou de filmes. E podemos começar a entender do porquê cada um tem uma experiência, um gosto diferente. Pode ser similar, mas jamais será idêntico, uma construção de mundo. nesse sentido, fecho aqui esse vídeo com a teoria que a Lisa Feldman apresenta nessa nova neurociência das emoções, que ela traz como teoria das emoções construídas. Barrett, que é o sobrenome dela, ou Barrett, propõe que os ingredientes essenciais para a construção emocional são o que ela chama de interocepção, os conceitos, a categorização que o cérebro humano cria, cada cérebro vai criando isso, e a realidade social que o indivíduo está inserido. Esses três fatores, e aqui eu explico eles nesse curso online sobre as emoções, vão conduzir a construção emocional, por isso a teoria das emoções construídas, como cada ser humano vai entender a sua realidade. Nesse sentido, Barrett propõe uma observação importante em relação às novas pesquisas neurocientíficas sobre as emoções. Qual seria essa observação? Uma das observações que ela faz. A pergunta que devemos fazer não é, por exemplo, quais neurônios desencadeiam o medo, mas sim como o cérebro cria um instante de medo. Olha que interessante. Em algum momento fica até um questionamento, um debate filosófico. Muito legal. Assim, deixo aqui o convite novamente para vocês. Se vocês quiserem aprofundar nas teorias clássicas sobre as emoções, as principais teorias, como o cérebro constrói essa percepção, clique, clique no link que está aqui embaixo desse vídeo e conheça o mini curso online Neurociência das Emoções e Sentimentos. Porque sentimos o que sentimos. Lá eu abordo, por exemplo, o primeiro módulo, mundos similares, mas jamais idênticos. Falo sobre o questionar e duvidar, a importância, essa perspectiva, esse mindset, esse pensamento, vamos dizer assim, científico, que você precisa levar para a sua vida, seja pessoal ou profissional, de questionar e duvidar de tudo. Ser cético em relação a algumas informações. Isso é importante. a construção da percepção como sistema nervoso central e periférico trabalha em conjunto para dar a realidade que você enxerga hoje. Módulo, expectativa e preferência, os condutores emocionais. Experiências únicas e consciência emocional. Falo sobre a inclinação negativa, estudos científicos em relação a como temos esse viés da negatividade e também trago argumentos e questionamentos da filosofia estoica e de Nietzsche em relação a isso. A personalidade, aquele mito que ainda existe, forte, no senso comum de acreditar que personalidade não se muda, é um processo gradativo, complexo, mas pode acontecer e compartilho aqui um artigo científico muito legal. Teorias e neurobiologia das emoções. Discuto o que é uma emoção, as teorias clássicas das emoções da parte 1, parte 2, o sistema límbico parte 1, parte 2, aprofundo no sistema límbico a parte do hipotálamo e da amígdala e também trago uma aula falando sobre a neurociência afetiva. Falo sobre as emoções do córtex cerebral, o que vimos aqui no final do vídeo, brevemente, naquelas camadas que possuímos no córtex e a relação com o córtex pré-frontal e aqui no sentido das aulas, aulas sobre córtex cerebral, córtex cerebral, parte 2, emoções e córtex pré-frontal, parte 2 também. Neurociência, o último módulo, Neurociência da Resiliência. Nas aulas, compartilho ideias sobre aspectos biológicos e contextuais, sobre o loco de controle, desamparo aprendido e também atenção emocional. para resumir, para resumir, este curso trago conceitos teóricos e também práticos. Repetindo, seja você um interessado no assunto, um psicólogo, um psiquiatra, o que seja, independentemente da sua profissão, se você tem interesse de entender mais sobre a Neurociência das Emoções e Sentimentos, este curso será um dos melhores investimentos que você fará. Digo isso com segurança. E é claro, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, seja aqui no meu YouTube, não sei se você já é inscrito, se não, por favor, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações e me acompanhe no Instagram. Gosto da participação, as pessoas enviam mensagem para mim, faço enquetes, os temas para os próximos vídeos, enfim, é muito gostoso quando vocês participam dessas discussões. Legal? Espero então que você tenha gostado. Se você tiver alguma crítica, deixe no comentário, se você já sabia de alguma informação, deixe seu comentário ou quer agregar mais ainda em relação às informações apresentadas, deixe algum artigo, dê uma sugestão, isso é muito legal, pois as outras pessoas poderão conhecer o que você conhece. Somos eternos aprendizes. Nesse sentido, novamente repetindo, agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau!